Música Internet é voo, ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645 O Conselho Comunitário de Segurança também tem sido muito procurado em relação a essa nova onda de polêmica em relação a ataques em escolas E o nosso papel é também estar levando uma mensagem de calma para a sociedade Dizendo que a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil, tem trabalhado na prevenção desse tipo de eventuais ataques Tem tido um empenho bastante relevante Porém, isso também não é um caso somente de segurança pública Precisamos entender que existe toda uma rede de proteção que precisa também ser acionada e trabalhar no sentido do bem comum Que é a integridade tanto dos professores, alunos, trabalhadores de escolas Então a prefeita, através da Secretaria de Educação, tem trabalhado também nesse posicionamento Teve uma reunião agora há poucos dias entre as forças de segurança e a gerente de educação E tem mostrado algo positivo em relação a isso E isso é um problema que não é só das forças de segurança e da rede de proteção É um problema de toda a sociedade, toda a comunidade precisa encarar essa situação E a família, principalmente, que vai identificar os possíveis desvios de conduta de crianças e adolescentes nesse sentido Então nós colocamos à disposição Hoje tem já um canal disponível para denúncias sobre ataques em escolas Que é o Escola Segura Pode entrar na internet e digitar Escola Segura Você vai conseguir fazer uma denúncia relacionada a esse tema O que é o Escola Segura Legenda Adriana Zanotto